Fala pessoal, aqui é o Lucas. E oi gente, aqui é a Dinha. E sejam muito bem-vindos de volta a Marmitas Hardcore 3. Começando aqui um novo episódio, gente, e antes de começar o que nós temos que fazer hoje, eu gostaria de deixar claro que a gente é burro, porque a gente esqueceu da coisa mais básica que tem nessa nova versão do Minecraft. Que ilumina. Exatamente, que ilumina. A gente tinha inclusive tirado a nossa que a gente tinha aqui na vila, né? Ela ficava ali nessa pracinha aqui que a gente fez no meio. Eu achei que ela não combinava mais com a pracinha e tal. Tirei, nunca mais tinha colocado. E a galera deu a dica, né? Muitos de vocês falaram de, Lucas, coloca uma fogueira aí no meio. Eu falei, cara... Tem muita gente, meu. Eu falei, porque a gente não pensou nisso? Isso faz muito sentido. Dinha, você tá fazendo besteira, Dinha. Eu tava observando se daria certo. Daria, daria. Se fosse um camping, se fosse uma fogueira tipo a gente tinha antigamente e tal, daria. Não, não dá. Aí o pessoal deu umas ideias que ficou um bagulho muito grande também. Agora sim, mas aqui ó, já tem esse banquinho aqui, já tem as barraquinhas... Já tem meu banquinho de busão aqui, né? Não dá pra fazer madeira aqui, né? É, não dá. Não dá pras madeiras... Mas tá bom. Mais pra frente a gente pensa que vocês deram realmente muitas ideias diferentes e sensacionais de molduras. Tem umas molduras que dá pra fazer com a fogueira aqui e tal, umas coisas legais. A gente resolveu ficar no básico, por enquanto... Dinha, não quero isso. Diga aí, diga! Para aí. A gente resolveu ficar no básico, galera. Mas eu achei que ficou legal. Só fiz uma moldurinha em volta aqui da fogueira pra ela também não ficar jogada no nada aqui. Sim, só pra não dizer, né? Ficou legal, é. Só pra não dizer. Ficou legal. Mas hoje é finalmente o dia de nós resolvermos o nosso pequeno problema dos bichos. Os nossos bichos estão meio largados, né? O pior não é isso, né? O pior é que a gente precisa dos bichos, só que ali não dá pra matar, porque senão a gente acerta o nosso cavalo, né? Exatamente. Você vai matar a vaca, mata o porco. Você vai matar o porco, mata o cavalo. Temos que resolver um problema aqui. Pode resolver o problema. E o lugar escolhido foi esse daqui. Antigamente esse lugar aqui a gente escolheu pra fazer a plantação... E até que... Opa. Hoje em dia tá um espetáculo. Antigamente, galera, esse lugar aqui ia ser a nossa plantação. Só que a gente pensou, cara, o que é mais útil? Ter o lugar dos cavalos, ou no caso, desculpa, o lugar dos bichos, porque o dos cavalos acho que a gente vai fazer em outro lugar. Os cavalos acho que a gente vai fazer lá perto de casa. Não, é. Exatamente. Mas ter um lugar separado, né, dos bichos. Um lugar pro porco, pra vaca, enfim, que a gente possa cuidar melhor deles e mais bonito também. Já que a gente tá revitalizando a vila, esse lugar aqui tá, tipo, ridículo. Ou ter a plantação que, na real, a gente não usa muito. A gente tem bastante comida e tal, pá. Ah, mas tem um cantinho ali, tem um cantinho lá de trás, dá pra fazer a plantação. Então, exatamente, ó. A plantação a gente mais usa é aquela de batata, que tá do lado da light. Tem esse canto aqui, ainda bem, que a gente falou que ia deixar essas barraquinhas. A gente pode tirar essas barraquinhas e fazer uma plantaçãozinha aí, exatamente, pra fazer uma plantaçãozinha. De repente, aqui no meio, aqui também, assim, do lado dessa casa aqui. Tem lugares pra plantação. Sei lá, possibilidades tem. Tem lugares da plantação, ela ocupa menos espaço do que esse negócio que a gente quer fazer aqui, que ele ocupa muito espaço. Só que, por ele ocupar muito espaço, eu dei uma adiantada numa coisa. E eu passei uma linha de terra ali, que inclusive já pegou grama, muito obrigado. Porque eu quero puxar a vila pra trás, ó. Tipo, esse muro aqui, ele tá numa distância boa, ó. Esse espaço aqui é um espaço bom. Ali já é um espaço meio pequeno. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ganhar os metros de vila aqui, faróis. Os metros de vila. Vou puxar a vila pra trás aqui, ó. Fazer um escapeão aqui. É lógico, lógico. Ninguém tava usando esse espaço d'água. Não precisa. Então, vamos tacar terra ali. Você tem terra com você, Dhingar? Terra? Não tenho, não. É, eu também acho que não tenho. Tem terra aí no baú? Tem. Achei. Vou pegar, então. Beleza, terra preenchida. Agora vem a parte mais difícil, que é tirar o muro e pôr aqui, sem que nenhum estúpido saia, correr e fuja. Principalmente os Iron Golem, porque tem um Iron Golem bem ali do lado, ali, ó. E, honestamente, eu não tô muito afim de perder Iron Golem, não. Só que, por não ter curvas, acho que vai sobrar muito muro, na real. Vai sobrar, né? Vai, vai. Tipo, aqui, ó. Já tô quase terminando ali. Ainda falta, tipo, um monte. Ah, falta um aqui. Olha isso aqui de muro que vai sobrar. Deixa pra tudo isso aqui de muro, cara. Você fazer uma linha reta, tipo, pode não parecer, mas faz uma diferença absurda na economia de muro, cara. É economizar muro, sim. Nossa, economiza muro demais. Deixa eu colocar umas tochas aqui em cima, assim. Tira esses muros aí pra gente. Espaço apropriado com sucesso. Sem ninguém fugir, sem nenhuma lhama fugir, sem nenhum argolho fugir, sem nenhum... Acho que os NPC não vão fugir porque acho que a gente tá com todos presos, né? Eu prendi um que tava rodeando por aqui, eu prendi aqui na melancia. Eu sei que é um clérigo que tá vendendo melancia, os tempos não estão fáceis pra ninguém. O clérigo tá vendendo melancia, meu. A profissão dele, ele fala o que ele quer, velho. Exatamente, exatamente. Beleza, aqui eu demarquei mais ou menos como é que vai ser. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um negócio relativamente básico, mas que ao mesmo tempo é bonito, combina com a vila. Bonitinho, velho. O que vão ser? Três coberturas, elas são meio ligadinhas, elas têm um espaço de 5x5. Então, aqui é um espaço, aqui outro espaço e aqui outro espaço. Ele sobe a madeira dele, é fechado o telhado. E é muito parecido, a gente vai fazer, na verdade, do nosso padrão que a gente tá fazendo ali, né? A volta de cobblestone, um telhado de madeira escura. E daí aqui na frente tem um espacinho aberto pros bichinhos ficarem só cercadinhos e tal. A gente pode pôr uns fernos, umas graças, sei lá. Mas é basicamente isso, cara. É muito simples. E aí aqui a gente sobe quantos, Dinga? Aí você vai subir uns 5x6. 5x6. 2, 3, 4, 5. Sobe 6. Eu vou deixar 6. Eu acho que é 5. Eu vou deixar 5. Se precisar a gente sobe sexto. Então aqui tá 2, 3, 4, 5. Até pra economizar uma madeirinha, né, rapaz? Sabe o que é? Não tamo assim, né? 2, 3, 4, 5. Não tamo, madeira de carvalho é a nossa mais fraca. É, exatamente. Tem aqui por perto. Mas a gente não tem. Até tem, vê se eu acho que nos bal... Achei aqui, ó. O problema é que a sua farm de madeira de carvalho... Achei um monte pra eu perdido aqui. Achei um monte. Só lá. Achei um monte pra eu perdido. Porque na sua farm de madeira de carvalho, ali nasceu aquelas árvores, tipo, gigantescas, que parece um dinossauro... E dá uma preguiça de mexer nela. Exatamente a palavra essa. Tem que ser honesto com você mesmo, né? Tem que ser honesto com você mesmo. A realidade é essa que dá preguiça. Exatamente. Fecha com cerquinha aí, Dinha. E o que eu acho legal é que a cerquinha, ela não gruda na cerca de... Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom e ruim ao mesmo tempo. Nesse caso aqui é bom, né? Mas se grudasse, ia ficar muito feio. Mas... Às vezes eu gostaria que grudasse... Em algumas ocasiões, seria legal que grudasse. Ah, mãe, eu caí aqui. Ah, mãe, mãe. Sua vida é aí agora. Nunca se aperta. Tô preso na cercadinha ali atrás. Viu, mãe? Ô, cabeça de mamão. Aqui é portão de cerca, né? Ah, filho, eu ponho, né? Então deixa eu sair aqui. Mais ou menos assim que tá ficando. Ficando legal. Basicamente, isso aqui que é um truque legal, né? Isso aqui. A gente enviou esse projeto nas interwebs. Então, é pequeno adaptado, Ah, vou falar de quem foi de novo. De quem? Do Grye. Ah, o Grye. Grye é o... Ah, o Grye. É o Deus Construtor da Dinha. Ah, ele é. O cara constrói bem demais. E aqui eu achei legal, porque aqui tipo, isso aqui é portão de cerca. Qual que é a graça de você usar portão de cerca? Ele fica um pouco menor. Ele não fica com aquele puxado e ele não liga em tudo. Então ele fica um pouquinho mais suave do que você ligar com cerca nessa parte de cima aqui ao mesmo tempo que fica bonito. Fica fechadinho e tal. E isso aqui eu vou fazer só nas voltas. Eu não vou fazer no meio aqui, entre os bichos. Eu acho que fica mais suave também. E não vou fazer na frente também. Na frente aqui também não tem. É normal. E agora a gente basicamente fecha aqui o cercado da parte de fora. Exatamente assim. Mano, muito da hora, velho. Muito da hora. Esse cercadinho aqui eu também vi no Grye. Eu achei bonitinho. Sim, bonito demais. Ele faz, acho que o Grye faz, sabe o que é a questão do Grye? É que ele faz assim, tipo, sei lá, cinco tipos de coisas. Aí ele faz, ele mostra um monte. Ele faz listas no Minecraft. Ele faz lista no Minecraft. Cinco tipos de cercas. Daí você vai improvisando. Você pega tipo um de um, tipo três do outro. É, esse aqui na real. Esse aqui também. Mas ficou bom, ficou bonito. A gente tem só uma improvisada aqui. Aumentou um pouco e tal. Mas basicamente tá isso aí. Tá bonito. Agora vamos dormir, Dinga? Porque tá de noite. Vai ficar de novo, mano do céu. De novo de noite. Depois a gente termina. Agora é basicamente fazer o telhado ali em cima, cara. Que é o telhado, né? E o telhado, ele é um pouquinho diferente, mas ele é legal. Aqui eu vou colocar escada, normal. Daí eu venho e coloco escada invertida dentro. Abre essa cerquinha pra mim. Decloco escada invertida dentro aqui, assim. Subonomeu. Andame. Cara, melhor invenção do Minecraft, mano. Andame. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aumentar um pouquinho aqui. Subonomeu belo. Andame. Inclusive, eu vi umas coisas e acho que não foi o Grian que fez isso, mas eu vi algumas coisas tipo de decoração que a galera fez com andame. Eu vi uma que é muito legal. Você coloca um andame, você coloca um barril em cima do andame e você coloca um... Como que era? Armadilha de gancho, né? Aquele negocinho de armadilha que a gente usou tipo na farm de pesca. Fica parecendo um barrilzinho de vinho, sabe? Tipo um tonel, sei lá. Fica muito legal, cara. Eu vi um cara que fez um moinho com andame. Um moinho com andame? É, um moinho. Ah, espada, um e nove. E tem galera que faz muitas coisas tipo estantes, assim. Acho que não foram. O problema disso é você dá um tapinha e você destrói a construção inteira, né? Exatamente. Mas tudo bem. Enfim, daí a gente coloca escada normal, escada invertida. Em cima da escada invertida você coloca um meio bloco e em cima do meio bloco você coloca um bloco. Em cima não, do lado, né? Daí aqui em cima você coloca outro meio bloco e fica muito bonito. Daí aqui eu coloco um bloco de novo, não é, Dinga? Ah, então é um bloco. Mas é pra parte de cima, subindo? Ah, tá. É a parte de cima, assim. Então, na verdade, são dois meio blocos. O bloco ia ficar na mesma altura daquele bloco ali. Ah, só a verdade. Então, esse aqui pulou pra cá e agora aqui basicamente a gente faz exatamente a mesma coisa. Mas você repete tudo. Só que repete tudo. E atrás repete tudo de novo. Ai! Cai de novo e atrás repete tudo de novo e depois a gente basicamente passa... Por que eu pulei? Eu podia ter usado meu andame, né? Depois a gente simplesmente continua puxando com madeira escura, né? De carvalho escuro até pra seguir mais ou menos o padrão do que a gente tá fazendo na nova vila. Vou fazer o que é necessário aqui. Exatamente. Você pega aí as matrapanais. Tô pegando. Basicamente isso. Muito bonito, muito sensacional, muito fofo, muito incrível. E bem simples também, vai. Relativamente simples. Gostei. Aqui no meio, só pra deixar claro, né? Tipo, aqui do lado a gente faz escada normal, escada invertida. E daí o meu bloco em cima no meio onde faz as ligações eu coloquei o próprio meu bloco, gostaria aqui o meu bloco ali. Só que eu coloquei a escada virada pra direção aqui porque senão ia ficar estranho, não ia ter pra onde virar ela, né? E eu gostei. Ficou bom, ficou legal. Ficou interessante, ficou bonito, gostei. A gente subiu as cerquinhas até o fim ali depois encostou no telhado. Tá perfeito, tá terminado. Agora aqui basicamente o que a gente tem que fazer é colocar uns feno ou aqueles potinhos da água, enfim, fazer umas graças aqui pros bichinhos. Inclusive a gente tem feno, não tem feno, mas a gente tem esse feno aqui, né? Que tá aqui muito sem fazer nada. Tá super pra ser ele, inclusive. E caldeirão eu acho que a gente tinha. Eu acho, não tenho certeza porque essa casa aqui tinha caldeirão e eu tirei. E eu tinha colocado tudo ali um dia, assim, eu tinha tudo enfileirado ali um dia e eu não sei o que eu fiz com eles. E é claro que os baguio tava lá em casa, né? Porque por que vai tá perto e pode tá longe? É a regra da vida. É bom que tá aí, né? Pra que vai estar perto? Você pode estar longe. É uma regra básica da vida. É sempre assim. Pra que você faz o passeio difícil? E eu acho que uma lhama já gostou do lugar aí, Dinh. Olha o lhama. Você que trouxe ela? Não. Já vê, cara, tem um portãozinho aberto aqui. Ela vê que toda volta entrou aqui. Gostou? Gostou a lhaminha? Então fica aí, Thiago. Então fica aí. A gente pode deixar, inclusive, as lhamas chatas aqui na frente, né? Na frente, exatamente. Nesse pátio, exatamente. E ali atrás ficam, tipo, os porquinhos, essas coisiquinhas. E daí a gente pode pôr, tipo, aqui. Que eles saem... Não, eles não saem por aqui, eu acho, né? Não. Não dá pra sair por aqui. Não, não tem, porque é tudo fechado. É tipo como se fosse meio de altura aqui. Ele não vai passar, né? É, acho que não. Acho que não, né? Com o tempo a gente descobre, mas eu acho que não. E é que você... Muito obrigado, Venha Tosta. Só pra fazer graça. Sobrou um. Não vou pôr em lugar nenhum. E ficou bonito. Ficou bonito. Ficou legal. Ficou interessante. Falta colocar água ali, é claro. Mas é detalhe da vida. Bicharada no vocal, cantando rock rural. Esse que é o problema, né? Esse que é o problema. Não é porque a bicharada dá pra trazer no laço, né? Diferente de NPC. NPC que é chato sempre ficando com carrinho, não sei o que lá das quantas. A bicharada se traz no laço, é mais ok. Inclusive, acho que a gente nem tem ovelha, né, Dinga? Ovelha não. A gente ficava pegando as ovelhas do selvagem. Selvagem. E nunca pegou uma chamada de nossa. Não. Acho que agora é o momento. Perfeito. Tá legal. Isso é de menos. Então, quer ver aqui, ó. Você tá com o laço aí? A gente não tem laço. Não tem laço. Não tem mais laço. O que aconteceu com o laço? Tocar essa poça. Porque a gente perdeu os laços que estavam na raposa antes da saposa. É verdade. A gente pode fazer mais laço. Ah, é. Dá pra fazer laço, Lucas. Larga de ser uma mula. Dá pra fazer laço. Fala laço lá pra nós. Fala laço lá pra nós. Tá bom. E o vendedor apareceu. A Dinha me informou. Apareceu de novo. E ela disse que ele tem uma coisa interessante vendendo aqui. O que você tá vendendo, rapaz? Você podia, inclusive, morrer e dropar os laços, né? Isso é mais fácil, mas enfim. Ah, isso aí é muito difícil. Ah, ele tá vendendo concha do Nautilu. Sim. E pólvora. Pólvora também é legal porque tudo que evite de matar creeper é bom. E bloco. Nossa, achei que era esponja. Confundi bloco. Tudo bem. Ele vende muita coisa do mar, né? Ele vende bastante. Tipo, bloco de coral e tal. Mas concha do Nautilu, cara. Ok, cinco esmeraldas. Mas honestamente, a concha do Nautilu vale, velho. Vale, ele é muito difícil. Porque ela é muito difícil de dropar. Que da hora, cara. Véio, eu não tenho cinco esmeraldas. Eu não tenho dinheiro. Entendeiro, rapaz. É que ele some, né, velho? Ele some. Ele não tem como não fazer isso. Ele fica aqui, acho que por uns dois dias. Normalmente chega a noite. Ele toma a opção de sumir, né? Fica invisível. Depois ele volta, mas é uns dois dias no máximo. Meu amigo, você não fala um desconto pra nós, não. Vem não tendo nada de esmeralda. Nada. A gente gastou tudo, velho. Zero. Menos cinco. Mas, galera. Bom, de qualquer forma, a gente vai agora, então, ficar colocando os bichos ali. É basicamente isso que falta fazer. o lugarzinho tá completo, tá bonito. Você colocou já água pros bichos tomarem? Claro. O quê? Chadinhazinha. Ah, não, mas esse caldeirão aqui não funciona aqui, né? Porque senão o bicho sobe aqui e passa pra lá, ó. Coloca, tem que colocar do outro lado. Vou ter que trocá-lo do lugar e com isso perder a água que você tava... Não, não sou burro. Não sou burro. Vem aqui, vaca. Vamos lá, você vai ser a primeiríssima. Quebra aqui, sim. Ah, tá. Pega aqui, ó. Pega aqui. Tem uma solta. Ela tava querendo aí, ó. Ela quer. Ela não quer, não. Quase quer, mas ela não sabe o que ela quer, né? Ela quer, mas não quer. Ela não sabe o que quer. Pronto. Agora esse daqui vem aqui. Vem aqui, minha amiga. Você é a primeira aqui. E já que esses daí ficam tudo no meio, vou colocar aquele lá no meio também porque senão me dá toque, não é mesmo? E com isso já evita da bicharada fugir de qualquer jeito. Então esse canto aí vai ficar o cantinho das vaquinhas. É, já era. Ah, outra aqui entrou sim. Outra também entrou sim, ó. Olha só que vaquinha maravilhosa. Vai, diga, vai. Dá licença. É que eu não quero entrar a fúgia. Porque a gente não atrapalha. Ah, entrou. Sensacional. Temos as vaquinhas, depois é só levar os porquinhos. Cara, tá bonito. Ficou mil vezes melhor do que tava. Tipo, aquele cercado tosco ali. Que ainda tá ali, mas vai sumir. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Seus curtinhos. Tinha aquele likeão, likeão de vocês aí embaixo. E aí eu fiz. Você vai ficar aí despedindo a galera pra ajudar, não? Eu não vou. Eu vou me despedir da galera enquanto você faz. É, não é fácil, né? Você vai acabar. Ah, sabe como é que é? Eu fiz o telhado, rapaz. Eu ajudei. Ninguém perguntou. É isso, galera. Fui. Um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Isso aí. Vai, minha. Trabalha. Ah, não. Trabalhou. Trabalhou. Ah, não. Tchau.